9 e meia da noite aqui em São Paulo, São Paulo é tua terra Matheus Cassini, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo, sim eu sou de São Paulo capital, nasci de criado em São Paulo. Ou seja, já muito amigo viu falar, pô vai falar com o Matheus Cassini aqui do Corinthians né, eu sou de São Paulo, o pessoal tem uma ótima lembrança sua aí de copinha, tudo, a gente até falando fora do ar, que é inevitável essa associação, não que seja algo que você queira evitar, mas é que chamou muita atenção sempre, e acho que muita gente pergunta por onde é o Matheus Cassini. Não tem como né, o pessoal que me conhece, que me aborda sempre vai lembrar da minha passagem pelo Corinthians né cara, foram oito anos lá, desde a base até o até o profissional, então é inevitável, mas é um assunto que eu trato com tranquilidade, porque pra mim foi um motivo de orgulho né, ter jogado numa equipe de tamanha grandeza, que é o Corinthians né. E numa fase tão vitoriosa né, que também é muito marcante, o que às vezes pra virar profissional é mais difícil né, não sei como é que foi pra ti, porque já falei com gente que passou na época do Inter quando foi campeão mundial, não ia ter chance, falei com gente que foi da época do São Paulo, lá da época que tava ganhando tudo com o Muricy, não teria a chance, foi um pouco teu caso né. Cara, é muito difícil você, não é difícil cara, porque assim, quando você entra num time que tá dando tudo certo, É redondo, é, pra que vai mudar também. É redondo, é difícil você chegar a jogar, porque cara, naquele ano, quando você foi campeão brasileiro, tinha um time, poxa, o time era muito bom né, então tinha os jogadores da minha posição, era Merson Sheik, Jadson, então assim, cara, é óbvio que eu não ia subir profissional e chegar lá, não, pô, Matheus Cassini tem que jogar, não, não é assim que funciona. É claro que tudo tem seu tempo, talvez se eu tivesse continuado mais um pouco, ia ter uma oportunidade de evoluir, de crescer e aí as coisas iam acontecendo. Mas quando você passa da fase da base pro profissional, tempo, sempre leva um tempo né, faz parte do processo. Falei aqui com o Gabriel Vasconcelos também, que foi campeão Copinha também, tipo, falei com muita gente que, esse é um período difícil até, olha, fiquei curioso. Eu falei já com o Aleph, você chegou a jogar com o Aleph no Corinthians ou não? Joguei, eu joguei meu primeiro ano, meu primeiro e único ano né, do Sub-20, nós jogamos juntos, até que nós ganhamos o Paulista né, Paulista Sub-20, que faz muitos anos, não sei agora de cabeça, mas que o Corinthians não ganhava. E inclusive ele tá aqui nos Estados Unidos também, eu joguei contra o, eu joguei contra o... Exatamente, é zero gancho. É, foi um dos primeiros entrevistados de Estados Unidos, não sei se foi o primeiro ou o segundo, foi o Aleph, e ele tá na mesma liga, tá no Charanougar Red Overs, uma embaixada brasileira, ela sempre tá cheia de brasileiro, cheio de latino, que não é o caso do Paulista. Aqui eu acho que só tem eu cara, sinceramente só tem eu, mas lá no, nessa equipe tem, Charanougar tem muitos, mexicanos, argentinos, treinador uruguaio, tipo... Foi, é, isso mesmo, é isso mesmo, mas tem um bom time. Sim, time muito bom, tanto que tá liderando agora... Exato. É, e você vê, eu gosto de o Marcelo Liguano, cara, eu adoro o Marcelo Liguano, tem brasileiros vivos, íntimos. É bacana, cara, vou te falar que me surpreendeu muito, muito mesmo, assim, o campeonato, a qualidade dos jogadores também, e a nível de estrutura, cara, é um campeonato bem legal, bem valorizado aqui nos Estados Unidos, cara, cresceu muito, assim, me surpreendeu positivamente, entende? Como é que você chega no Marcelo Liguano? Porque eu lembro quando você foi pro Botepraça, aliás, Bulgara também, vai muito brasileiro. Nossa, tem bastante. Já chamei atenção, porque eu falei, pô, eu que sou Ponte Preto, eu acompanho o Série B, tudo, tava lá no Sampaio, tudo, aí eu vi que foi pra Bulgara, eu falei, caramba, foi pra Bulgara, e depois foi pra Wisconsin, e eu já tinha tentado falar com um brasileiro que jogou no Ford Madison, que a torcida é, a torcida é muito engraçada, cara, é uma diversidade universitária... Como é que você chega aí nos Estados Unidos? Cara, eu tava na Bulgara, aí eu tive, eu voltei pro Brasil no final do ano, em dezembro, porque lá o campeonato para, né, por conta do inverno, e eu tinha alguns problemas lá de salário atrasado, e essas coisas super normais, né, no futebol, que às vezes as pessoas... Porque o pessoal acha que o jogador de futebol todo mundo é milionário, né? Mas... O canal mostra que a realidade não é essa, e que alguns países, dentre eles, Bulgária e Romênia, às vezes o clube some da noite pro dia, o presidente desaparece, a coisa acaba, tipo é... Exatamente, eu tava na Bulgária, tinha um time que tava jogando, a competição acontecendo, e os caras decretaram que não, acabou o time, mandou a metade do time embora, jogou só com o garoto e esperar o campeonato acabar, e quando acabasse o campeonato, o time ia acabar, assim, do nada, tchau, lá, você tem família, você tem essas coisas, não, o time vai acabar. A gente tava falando que ia acabar o campeonato, tem alguns que nem acabam o campeonato, na Armênia e bastante, na própria Bulgária, na Romênia, tipo... Na Bulgária, cara, infelizmente, essa questão do salário, né, infelizmente é uma coisa normal pra eles, que eles vêm com naturalidade, eu não vejo, mas, enfim... Então eu aproveitei esse tempo que eu fui pro Brasil, passei quase um mês no Brasil, e algumas pessoas começaram a me ligar, porque eu não tinha, na época eu tava sem empresário, né, por opção minha, e aí eu comecei a falar... Os Estados Unidos era um mercado que eu sempre, eu queria, eu já planejava vir. E aí eu já juntei o útil ao agradável, falei, meu, já vou aproveitar que eu tô no Brasil, vou começar a ver sobre o meu futuro, porque, poxa, não posso ficar lá, pô, tenho família, né, minha esposa, grávida também, e você passando por isso é, por essas questões, assim, é um pouco difícil. Então eu aproveitei esse tempo que eu tava no Brasil, em dezembro pra janeiro, né, pra falar com algumas pessoas, e aí chegou a proposta do Ford Manson pra eu vir pra cá, e aí, poxa, eu acertei tudo certinho, e ficou bom, né, o que eles ofereceram pra mim era, poxa, era o que eu queria, que eu achava justo, então eu falei, não vou, então aceitei vir pra cá, claro. Aí voltei pra vulgar em janeiro, né, pra decidir minha, que eu tinha que ter contrato ainda. Fui conversando uma boa com o presidente, falei, olha, não quero nada de vocês, tipo, eu entendo a situação do clube, só me paga o que vocês me devem, não quero nada além do que isso, só me paga o que eu tenho pra receber aqui, eu vou embora, vocês seguem a vida de vocês, eu sigo a minha e é isso. E aí acertei minha saída lá da Bulgária e aí me apresentei aqui em fevereiro, porque aqui nos EUA eram férias, né, dos clubes, né, o campeonato aqui volta só em abril, em março, né, começa em março, mas eles se apresentam em fevereiro. É, você chegou numa temporada um pouco mais normal, que as duas últimas, bom, no mundo inteiro, né, mas aí foi mais curta, foi diferente, essa Ligue 1 que acaba sendo diferente da Champions, porque ela não é por conferência, ela acaba sendo torneio nacional, você viaja muito. É, muito, cara. É, e o país é grande, né, tipo, é diferente aqui do Brasil, que é grande, mas raramente tem jogo no Amazonas, tudo aí não, nos EUA inteiro, você viaja e joga. É, aqui viaja, puxa, viaja bastante, assim, avião uma semana sim, uma semana não, é, nós estamos, nós vamos, nós temos viagens, quatro horas, cinco horas, porque o país é muito grande, então, cara, não tem como escapar. Não, e parece que também montaram uma liga de propósito com um clube em cada ponta para viajar, né. É, 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 exatamente. Mas isso faz parte, né, a gente já está acostumado, então, cara, faz parte da profissão, né, de estar acostumado já com essas viagens. Agora, uma coisa que eu gostei de ver, eu, essa graça da internet, a gente está podendo falar, eu tenho um canal que nem esse, mas também de ver os jogos, eu já vi a USL liguão há muito tempo, tinha uma época, para o Brasil passava todos os jogos de USL em geral no YouTube, hoje não passa. mas quem quiser ver, tem que ver alguns sites aí, o site gosta mesmo, tem que, tipo... Eles passam aqui, aqui eles assinam, né, não sei se pode falar, mas eles assinam os canais de streaming deles, né, que paga mensalidade e você tem acesso a USL, né, MLS, Championships, tem, né, vários esportes que você pode acompanhar, mas aqui para eles é muito fácil de assistir, se quiser assistir é muito fácil. Fora dos Estados Unidos é um pouco mais difícil. Então, foi liberado até o ponto que acho que eu falo mesmo, tem exclusividade com ESPN e ESPN não passa todos os jogos, então é um pouco complicado passar um jogo ou outro. Aqui os jogos passam na ESPN Plus, né, mas você tem que assinar... Não, é tudo jogo. Eu acho que na USL One, na ESPN Plus, para eles aqui, passam todos os jogos, inclusive da Copa também dos Estados Unidos, que nós vamos jogar amanhã também. E o US Open Cup, que aí se passa, normalmente passa no site da própria US Soccer, passa todos os jogos, é legal pra caramba ver, é bem legal ver. É legal, cara, o futebol é bem diferente, mas a experiência está sendo muito legal, assim, está sendo um aprendizado bacana para mim. E o bom, o que eu gostei de ver, tanto até que a gente puxou um papo muito rápido, eu estava vendo o teu jogo, pô, você estava jogando leve, estava jogando alegre. Como é que tem sido para ti, cara? Cara, eu, sinceramente, eu cheguei aqui no Ford Madison, cara, eu vim da Bulgária jogando todos os jogos, então assim, eu estava naquele nível de confiança e de maturidade muito bom, né? Eu já não tenho mais 18 anos, tenho 26, então, cara, a questão é óbvia, você passa por um período de adaptação, mas quando você está dentro de campo ali, você tem que entender certos momentos do jogo, então, cara, eu quando estou em campo aqui, pelo menos nesse último jogo agora, não sei se você acompanhou. Sim, lembro que eu até falei, pô, o cara podia ter matado o gol dos canteios no final do jogo, com a cabeça do chão, cara, com a cabeça do chão. Quase joguei com a mão, a bola faz parte, mas faz parte, óbvio. Mas, cara, eu procuro entrar, cara, totalmente leve, cara, assim, porque assim, durante a semana, óbvio, você tem que treinar, às vezes é desgastante, é estressante, e quando você chega no jogo, é o momento que você tem para se divertir, cara, assim, eu já não, já foi a época que eu entrava nos jogos nervosos, poxa, sabe, hoje em dia eu quero só aproveitar, me divertir dentro de campo, fazer o que eu tenho que fazer, chamar a responsabilidade, cara, e é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, toda vez que eu estiver dentro de campo, aproveite o máximo, né, se desfrute, se divirta, sabe, cara, porque a gente não sabe, né, o dia que isso vai terminar a nossa carreira, infelizmente ela não é muito longa, então eu acho que cada momento que eu estiver dentro de campo tem que me divertir, tem que chamar a responsabilidade, enfim. É porque, que nem eu falei, eu vejo há muito tempo, o Acel, bom, eu adoro ver futebol nos Estados Unidos aqui, eu dei umas 60 entrevistas com um cara nos Estados Unidos, cara, das mais diversas ligas, de universitário, masculino, feminino, combinando já que vai, aí o Acel vai criar uma liga feminina agora, já tem umas brasileiras, já estou até combinando. Mas não é muito raro ver o pessoal jogar solto que nem você jogou, também nem sei se o treinador deixa, mas enfim, você estava muito, cara, você estava feliz em campo. Eu estava. E todo mundo me fala, mesmo os que estão universitários há muito tempo, às vezes até brasileiro que passa no colegial aí, ou quem chega direto com um profissional, é um choque de realidade jogar aí, da parte física, da parte tática, e você tem uma experiência muito ampla, para você foi também? Cara, eu acho que eu passei por tantos lugares nesses últimos anos, conheci tantos estilos de jogos, que quando você chega aqui, cara, a diferença do americano para os outros lugares, um ponto positivo é que eles são muito disciplinados. Sim, o jogo às vezes parece mecânico até. Exatamente. Por isso que eu falo, a alegria não é comum dos caras. Eles são muito disciplinados, eles são atletas de verdade, são muito intensos, e isso às vezes, dependendo, parece ser uma coisa meio robótica, porque, não, tem que fazer assim, 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 assado. Só que assim, quando eu cheguei aqui, eu conversei com o treinador, antes de eu vir, eu falei qual era o meu estilo de jogo. Então, quando eu vim para cá, ele já sabia como que é o meu estilo. Então, cara, é uma coisa que ele pede para mim. Ele falou, sem bola, óbvio, tem que respeitar a parte tática, ajudar na defesa e tudo mais, mas com bola, cara, vai jogar, se diverte, vai buscar o jogo, criar oportunidades para o time, tem que arriscar e tudo, e é isso que eu tenho feito, cara. É assim que eu me sinto bem. É, então, o bom que estava tudo bem alinhada, porque eu gosto muito de, como eu gosto muito de acompanhar futebol na América do Norte, não só nos Estados Unidos, os Canadá também. É, existe essa questão desse perfil americano mais duro, fisicamente grande, os caras são jogadores de futebol americano, entendeu? É, super atletas, mas, quando você pega, eu falei com o Ilcinho, que pendura a chuteira, eu acompanho. No fim, no fim, o cara que é, os times que são campeões, no MLS, mesmo dos outros torneios, são os times que jogam mais leve, que às vezes não é muito comum. E eu acho muito bom que, nem todo lugar no mundo ainda está tendo isso, que está mudando um pouco, mas um perfil que nem o teu, eu acho que está sumindo um pouco do futebol, o cara nasceu e cria tudo, e aí, curiosamente, está tendo esse espaço. acho bom ver um perfil que nem o teu, que nem chegou o Luquinhas no Red Bull, com os outros que também, pô, faz diferença, ainda mais, é o copo meio cheio, meio vazio. Nesse negócio robótico, quando você quebra essa mecânica, você transforma o jogo, né, cara? Exatamente. Mas eu acho que isso, cara, eu acho que esse tipo de perfil está sumindo um pouco do futebol, devido também a, como posso falar, os treinadores hoje em dia também bloqueiam muito os jogadores, né, cara? Então, às vezes, o cara fica com receio de tentar alguma coisa diferente, de fugir disso, né, dessa coisa meio mecânica, às vezes fica com medo de errar, pô, se eu errar, eu vou, o treinador vai me tirar, enfim, então eu vou fazer tudo bonitinho. Então, assim, cara, que já não é o meu caso, eu, cara, eu falo para os jogadores aqui, poxa, me dá a bola, se eu perder a bola, pode ter certeza que vai ser porque eu tentei fazer alguma coisa. Então, assim, óbvio que eu também sei da parte tática, eu tenho que cumprir bonitinho, mas, cara, com bola, se você não tentar algo diferente, vai ser mais do mesmo, porque aqui os times, eles têm quase o mesmo padrão. Então, quando você tem uma equipe que foge disso, que tenta jogar, que sabe, que gosta de jogar aquele futebol, poxa, bonito, de pé em pé, tenta um drible, você se destaca. É inevitável isso aqui. Nas últimas duas ligas, esse time é o Omaha Union, o time faz isso, ele tem um jeito, ele vai chegar na linha de fundo, vai cruzar curtinho, e os caras vão chegar com tudo, tipo, um time que joga muito bem amarrado isso. Se eu não me engano, eles foram os últimos, ano passado, foram eles que foram os campeões, se eu não me engano. Sim, aí na outra que não teve final, mas tipo, esses caras estão sempre lá na ponta, e assim como o Xaranuga, o Xaranuga joga um pouco diferente, um pouco mais físico. É, nós jogamos contra eles semana passada, contra o Union Omaha, e cara, foi bem difícil o jogo, porque cara, eles, é esse tipo de jogo, cara, eles vão chegar na linha de fundo, roubou a bola, a transição rápida, assim, não tem muito tempo para você, eles não perdem tempo, quando eles recuperam a posse de bola. Eles recuperam a bola, cara, para frente, passe, passe vertical, chegou na linha de fundo, cruzou, e tenta fazer o gol. Então assim, se você não estiver atento, cara, quando você perde a bola, para você tomar uma bola, nas costas da sua zaga, e sofrer o gol, é rápido, entendeu? Os caras fazem isso com excelência, e, isso é o que eu gosto de ver, de US Open Cup, que é a Copa do Brasil, dos Estados Unidos, que essa é a rodada que vai, dá para ver muito jogo aí, que vai ser esse conflito de, divisões diferentes, ligas diferentes, acho que vai ter boas surpresas, cara. Eu acho que, cara, amanhã nós vamos jogar contra o Minnesota United, vai ser um jogo bom. Vai ser aí, ou vai ser lá no Target? Vai ser aqui, vai ser aqui em Mersa. Vamos jogar aqui no nosso, no nosso campo, que é um fator positivo para nós, porque, pelo fato de ser sintético também, se bem que a maioria dos campos aqui são, de grama sintética, mas, amanhã, por exemplo, eu particularmente prefiro jogar contra esses times, maiores, porque, são times que jogam e deixam jogar. perfeito para você, não é aquele negócio quadrado, que você olha aquelas duas linhas e fala, putz, você vai ter espaço para jogar, e isso é bom, porque assim, geralmente, pelo que eu tenho visto aqui nos jogos da USL, One, os times, cara, às vezes, tem a hora do jogo que você fala, meu, calma, vamos, respira, vamos jogar. Parece um febolinho. Bola vai, volta, você fica assim, e aí você fala, calma, vamos jogar bola, então assim, eu acho que amanhã vai ser uma oportunidade, porque assim, com certeza, é um time que vai jogar, vai querer impor, vai querer jogar, mas também, vai, vão deixar brechas, então, é aí que a gente tem que ser inteligente o suficiente para, para achar os espaços também. Eu, particularmente, prefiro jogar contra esse tipo de time. nós jogamos contra eles na pré-temporada, perdemos de dois a um, mas foi um jogo que, cara, tomamos dois gols de bola parada, mas um jogo inteiro nós jogamos, entendeu? Porque eles dão espaço para jogar. É, tem aquele negócio que quase todo jogo de Copa vai, acontece que chega no final do jogo, os caras tem mais elenco, um preparo físico maior também, mas, enfim, tendo consciência disso, eventualmente dá para fazer algo legal, e, cara, eu estou apostando que vai ter algumas boas surpresas aí, que era de... Eu também acho, porque... E também é um jogo só, né, cara? Então, assim, empatou o pênalti. Então, assim, cara, tudo pode acontecer, assim, né? Ainda mais no final do jogo. E... Eu falei, queria muito falar já com gente aqui, eu já falei, cara, eu já falei com... Nem todo time dessas ligas tem brasileiro. Acabaram gerando muita oportunidade no Texas, por exemplo, no Rio Grande Valley, chegou a ter o Tyberson, mas já saiu. Não tem muito... Às vezes tem clube... Curiosamente, só o Miami, que é time de brasileiro, não tem brasileiro. É... Mas eu queria muito tempo falar daí, porque acho que toda vez que tem uma cidade universitária, uma universidade grande, que nem a University of Wisconsin, acho que é um lugar agradável, né? Não sei como é que você tem achado viver aí, por exemplo. Cara, eu tô... Assim, dos países que eu já morei, aqui, eu tive muita facilidade de me adaptar, porque... Tirando o frio, né? Mas, assim, o pessoal gosta muito de futebol, nosso time tem muita torcida, assim, todo jogo está jocheio, e o pessoal acompanha bastante. Na cidade também, é uma cidade que o pessoal gosta muito do esporte em geral, né? Futebol, futebol americano, basquete. Então, assim, é uma cidade que as pessoas gostam do esporte. Então, é uma cidade que você se sente, né? Acolhido. Você fala, poxa, tô num lugar bacana, que todo mundo acompanha, todo mundo torce, todo mundo é competitivo, assim, é bem legal, é uma experiência bem bacana. É, porque acho que isso é uma graça da USL, né? Por exemplo, tem... Tem muita cidade que tem... Nos Estados Unidos tem negócio. Os universitários existem, não tem um time profissional. aí, agora, o futebol tá podendo levar esses times profissionais, né? Não tem time profissional aí, além do Ford Madison, né? Numa cidade que você falou, tem uma universidade super forte, que os caras estão acostumados a encher ginásia, encher estádio. Por isso que eu falo que é uma torcida engraçada, que é um público jovem, pessoal engraçado. Pô, já teve jogo que eu vi, e os caras numa banheira, que os caras levaram no jogo, meu. Ah, os caras... Engraçado, cara. Engraçado. Você tem que saber cada coisa que você começa... É um pouco diferente isso no Brasil, né? O pessoal vem com trompete, sabe? O pessoal se diverte, assim. Eles não vêm aqui só pra assistir o jogo, né? De futebol, vão lá torcer pelo Ford. Não, eles vêm pra se divertir também, sabe? Vêm família, amigos e tudo mais. Assim, é bem legal. Bem legal. Não é toda a cidade, né, da Liga, que tem esse clima, assim. Mas esse é bem específico. Eu queria muito falar que realmente... A torcida é engraçada, cara. Tem matéria no próprio canal do Brasil que mostra o perfil da torcida. A torcida que é bem divertida, cara. É bem divertida. E isso... Tá querendo ou não, isso também afeta a gente, né? Porque, pô, você se sente... Tem uma torcida que te acompanha, uma torcida que é alegre pra caramba, feliz. Não tem como. Você acaba se sentindo da mesma forma. Porque, ó, você falou... Já viveu muito essa questão de tensão. Imagina por causa de Corinthians. Na vitrine, time ganhando. Pessoal queria aquela expectativa. Na Europa também foi assim ou não? Cara, no Corinthians a pressão é desde a base, né? Sim. Se tiver três... Tem que jogar pra ganhar. O Alex falou. Às vezes você nem consegue desenvolver tão bem. Você tem que ganhar. Se tem que ganhar, não. Independente, pode pôr na base, tem menos torcida, claro. Mas se tiver três, quatro torcedores, se não tiver ganhando, você vai ser cobrado. Se você tiver 12 anos, 13, enfim... Você tem que ganhar, cara. É óbvio que eles entendem, mas assim, Corinthians é... Eu nunca vi nada igual nessa questão de torcida, cara. A melhor experiência que eu já tive da minha vida foi com a torcida do Corinthians. Não tem igual. E na Europa, eu passei por isso no Palermo. Quando eu cheguei no Palermo, que a torcida cobrava bastante também. Tava no momento que tava com o Palermo. O Palermo funcionou muito, né? Cara, na época que eu cheguei lá, o Palermo montou um time pra ficar no meio da tabela, né? Pra não brigar contra o... Pra fugir do rebaixamento, ficar no meio da tabela e tentar alguma coisa boa, assim, né? Dependendo de como as coisas iam acontecendo. Mas na altura que eu tava lá, o Palermo tinha um bom time, sim. E é o que eu tava te falando em questão da torcida. O pessoal cobra bastante. Ia no estádio. Teve um dia que a gente tem, antes de ir pro aeroporto, a torcida fechou a rua inteira do estádio. Falando, não, vocês não vão sair daqui do estádio enquanto vocês não conversarem com a gente. Aí chamou os capitães. Chamou os capitães. E falaram, olha, se não ganhar, porque eu acho que a gente tinha perdido dois, três jogos seguidos. Aí os caras falaram, se não ganharem esse jogo, a gente sabe onde a esposa de vocês estão, onde vocês moram e tudo mais. Então acho que vocês ganharem. A pessoa da Gavione, da Gavione impressiona. A Gavione. Aí o capitão entrou no ônibus, porque assim, desceu todo mundo ônibus, o capitão tomou a frente para escutar. aí ele falou, cara, acho que é melhor a gente ganhar esse jogo, porque, né? E chegamos lá e ganhamos. Você vê como as coisas são, né? Aí, na cabeça dos caras, os caras falaram, olha, tá vendeu certo. Valeu a pena fazer isso. Não é que é besteira, mas assim, a gente entende porque o torcedor é apaixonado e... Só que a gente tem também... É, ele falou muito que no canal de sul da Itália, no sul da Itália, o sangue é quente, né? Quente, cara. Os caras são muito apaixonados. E é muito legal, porque assim, do mesmo jeito que eles cobravam, eles apoiavam. É um pouco parecido com a torcida do Corinthians. Eles cobram, mas eles apoiam o jogo inteiro. Se tiver que cobrar, vai cobrar depois, entendeu? Assim, apoio não falta. Nunca faltou para a gente no Palermo, no Corinthians a mesma coisa. E assim, quando tiver que cobrar, cobrar na hora certa. Obviamente, tem formas de você cobrar. Você não precisa ameaçar um jogador para falar, poxa, não tem que ganhar, senão, poxa, você não precisa mulher boa. Só como é que tem crime, né, cara? Você não precisa. Agora, para mim, a desculpa é uma babaquice. Sim. Mas, a gente tem que entender, porque tem torcedor que vive isso, às vezes, muito mais do que os próprios jogadores. Mas, tudo tem limite, né? É errado, é errado. E na Bulgara, na Bulgara também passei um pouco por isso, da cobrança da torcida, que a gente vê com muita naturalidade. O problema é quando passava do limite também. Às vezes, você vê alguns episódios chatos de racismo com jogadores lá. E, assim, é difícil, porque você vê um cara xingando o outro jogador, né? Pelos nomes que eu prefiro nem falar. E aí, quando você olha para o lado, você vê que tem gente rindo, achando aquilo bacana. não é legal. Então, assim, eu acho que isso foi um ponto negativo da Bulgara em relação à torcida. Olha, eles cobram, só que eles não têm limite. Eles xingam você de tudo quanto é nome, entendeu? Independente se você for racista, assim, entendeu? Então, não estou nem aí. Mas, nesse período, você vai para a Itália, tudo. Quando você volta, cara... Caso faz história da minha macaca lá, naquela campanha. Na Ponte, né? Daí foi o partido, né? Pô, mais uma vez, né? Eu lembro... Caso pulei, invadiu o estádio em 2017. Sério. Quem estava perto nem sabe. Foi uma campanha boa. Você ficou um tempo aqui porque você voltou para a Europa, né? Foi planejado ir voltar para a Europa? Como é que foi isso, cara? Porque... Cara, eu voltei para a Ponte. Eu voltei para a Ponte porque eu estava no Palermo. Acabou a temporada no Palermo. Eu voltei de férias para o Brasil, né? E aí, quando eu me representei no Palermo, eu queria ser emprestado para poder jogar, né? E meu empresário sumiu. Meu antigo empresário, né? Me deixou sozinho lá, né? Tipo, oito meses depois de eu ter saído do Corinthians. E aí, eu tive que arrumar um time sozinho. Conversei com o diretor e tudo. E eu fui emprestado para um time da Série C da Itália, né? Contra a minha vontade. Eu não queria ir porque eu estava em evidência, né? Mas... Ou era aquilo ou eu ia ficar encostado treinando. Então, para eu poder jogar... E é mais difícil jogar a Série C, né, cara? Pô, é difícil jogar o caramba, velho. Série C e Série B italiano é um negócio duríssimo. A B é um pouquinho mais fácil. A B já é um pouquinho parecido com a A, mas a C é uma loucura. E aí, eu fiquei lá de agosto até dezembro na Itália. E foi quando eu recebi a proposta para voltar para a ponte, né? Até então, era... Até é... É engraçado falar porque... Eu não quero entrar em muitos detalhes assim, porque eu não quero citar nomes aqui de pessoas, mas... Não porque não... Porque assim, eu poderia muito bem citar o nome, mas eu não quero dar palco para pessoas desse nível, porque são pessoas que... É, a ideia do canal é sempre falar quando é de alguém que faz algo bom de promover. É... Porque na internet, hoje em dia, a gente... Tem... A pessoa acha que é... Eles passam uma visão para quem não entende. Ah, não. Nós somos os melhores, não sei o quê, não sei o que lá. Só que a gente sabe... Quem está na bola sabe que não é. Então, assim... Quando eu voltei para a ponte, me ofereceram dois anos de contrato. Não faz o acordo com o Palermo, porque a gente não consegue pagar. Não consegue comprar você. Não cabe no orçamento. Então, assim... Se você conseguir fazer um acordo com o Palermo para voltar para a ponte, a gente ia ser excelente. Você vai ser um jogador muito importante para nós aqui. E aí, era para assinar dois anos na ponte. Quando eu cheguei lá, fiz tudo o que eles me falaram. Pré-contrato, tudo. Quando eu cheguei, eles mudaram. E colocaram só quatro meses. Só paulistão, hein? Só paulistão. Aí eu falei, caraca, mas peraí... Não era... O combinado não era esse. Vocês me apresentaram dois anos. Eu chego aqui, vocês mudam? Como assim? Aí você para para pensar na minha cabeça. O que eu vou fazer? Você... Eu assino quatro meses para jogar o paulista. Eu fico sem clube quatro meses. Fico quatro meses sem jogar. Quem é que vai querer contar comigo depois? É isso que eu gosto de mostrar no canal. A vida de jogador é dura, cara. Pô, é... Pessoal acha que é fácil. E no Brasil ainda. O calendário aqui é meio a meio. Então, cara, é um negócio... É difícil, cara. É difícil. Aí eu fiquei quatro meses na ponte. Quase fui campeão paulista. Contra o Corinthians, por ironia do destino. Joguei contra o Corinthians, empatamos um a um. Falei, meu Deus do céu, bota no ataque. Vai matar. Cara, a gente... Assim, eu na minha cabeça, a gente sabia que ia ser difícil. Mas na minha cabeça, assim... Eu falava, cara, a gente pode fazer história. Porque o ponte não tinha sido campeão paulista. E eu falei, cara, a gente pode fazer história. E todo mundo tinha esse pensamento. Só que aí começou o jogo, né? O Corinthians veio pra cima. Um, dois, três. Aí eu falei, você fala, aí você fala, poxa, aí ficou difícil. Nessa eu já tava quase invadindo o gramado. Aí eu já entregui. E a torcida, meu... Os torcedores loucos. Esses torcedores... O ônibus não passava na rua. Sim, tava lá fazendo bagunça lá. Fechou. Fechou tudo. Foi lindo, assim. Foi lindo de ver. A torcida apoiou pra caramba. Mas, infelizmente, não passou pra dentro de campo, né? Infelizmente. A gente não conseguiu esse... Esse título. Mas foi uma experiência que... A gente teve chance de fazer história, né? Infelizmente, não conseguimos. Bom. E aí, com essa situação, por isso que você volta, procura, vai pra Europa de novo? Voltei pra Europa em... Começo de dois mil... Porque depois que eu saí da ponte, eu fui pro... Eu fui pro Santos, né? Fiquei no Santos. Fiquei, acho que, quatro meses no... No Santos. No Santos, eu pedi pra ir embora. Porque fiquei lá quatro meses. Recebi um mês de salário e o resto, quando Deus quiser, né? Aí, não tava feliz, pedi pra ir embora e... Enfim. Isso que é duro, né? A realidade do Brasil é que tem muito clube grande que às vezes tá devendo bilhão, cara. O negócio é complicado, né? Hoje em dia, infelizmente... Hoje em dia, não. Sempre foi uma coisa natural. É, infelizmente, normal. Normalizado, né? Acho que isso é... No futebol do Brasil, cara. E aí, foi quando eu falei, não, cara. Eu quero voltar pra Europa. Não deveria ter voltado, né? Nessas condições. E aí... Virou o ano. Eu tive a proposta do Amiens, da França, pra voltar. E aí, eu voltei pra... Foi pro Amiens, na França. Foi o time que jogou o Ganso. O Nathan, que tá no Fluminense, hoje. O Nathan saiu. E eu cheguei no Amiens. Foi quando eu voltei pra Europa. Mas daí você volta pro Brasil recentemente? Foi quando eu vi... Na verdade, eu vi quando você chegou no Sampaio. Foi. Lá você chegou a ser treinado pelo Brigatti? Não? Não foi pelo Brigatti. Não, o Brigatti... Ele foi meu treinador. Eu conheci o Brigatti na ponte, né? Ele foi meu treinador na ponte, né? É. Mas o Brigatti já não tava mais lá. O treinador lá do Sampaio era o Rafael Guanais. Que hoje ele é auxiliar do Cruzeiro. Tipo... É que é um negócio, né? Pelo fato de ser um sempre-nome lembrado... Você só procura aqui, né, cara? Cara, procura. Eu tive algumas oportunidades. Eu tive propostas pra continuar no Brasil. Mas depois que eu saí do Sampaio... A minha prioridade era voltar pra Europa. Era sair do Brasil novamente. Porque... Tava meio que anestesiado do futebol no Brasil. E... E foi uma coisa que coloquei na minha cabeça. Conversei com meu antigo empresário. E falei... Eu vou... Eu quero ir embora do Brasil. Ele não tava de acordo. Ele queria que eu continuasse no Brasil. Mas as opções que eu tinha... Eu falei... Não, eu sei como... Porque você tem amigo na bola. E você sabe como funciona. E no fim, isso abre pouquíssima opção. Se você parar pra pensar... Que seja sólido... Que você jogue... É... Você pergunta... Como que são as coisas aí? E tal... E fulano vai te falar... Não... Cara... Se tiver outra coisa, vai. E aí eu falei... Ah, quer saber? Não... Vou voltar pra fora. É o que eu quero e tudo. E aí foi quando eu rompi com o meu empresário. Eu falei... Não... Se você tem esse pensamento... Eu tenho esse. Então... Se parou. Tranquilo. Vida que segue. Tudo de bom. E vamos que vamos. E aí foi quando eu fui pra Bulgária. Porque eu decidi ir pra Bulgária. Eu com os contatos que eu tenho e... E aí foi quando surgiu o Botevratza pra voltar pra Europa. Bom... E o Alisson perguntando se você pensa em voltar pra Europa. Acho que faz todo sentido ter ido no passaporte italiano, né? Certo? Você é jovem ainda? Eu tenho 26 anos. Já não sou mais... Tem cara de novo, né? Cara que nem japonês vai ser mais novo do que ela. Ninguém acredita quando eu falo que estou com 26, mas... Isso é bom, né? É bom, é bom. Cara, mas eu assim... Eu acho que... Eu tomei um... Eu to... Eu to numa fase que assim, cara... Eu... Óbvio que a vida de jogador a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Às vezes, né? Poxa, você recebe uma proposta irrecusável. Mas eu pretendo me estabilizar aqui nos Estados Unidos agora nos próximos anos. Fazer um bom ano aqui pra ano que vem poder chegar na MLS. Então assim, esse ano pra mim tá servindo como um período de adaptação nesse mercado, né? Pra conhecer mais o futebol, né? Aqui nos Estados Unidos. E assim, as intenções que eu tenho pra minha carreira hoje é me manter aqui. Jogar, jogar bem, ser reconhecido e ir pra... Pra MLS futuramente. Só que na Europa, cara, a gente não sabe, né? De repente se pinta uma proposta interessante, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então assim... Posso dizer que não, mas também não é o que eu tenho em mente no futuro próximo. E no futebol, como é uma coisa muito louca, da noite pro dia às vezes acontece. Amanhã você tem um desafio interessante que pode mudar muito as coisas aí também, né? Então... Exatamente. Amanhã é um desafio pra quem... No nosso time, cara, pode mudar muita coisa pra todo mundo. Sério que a vida de jogador é assim, cara. Um jogo muda tudo. Assim, é um desafio muito legal, mas que eu vejo com muita tranquilidade, naturalidade. Pra mim, eu encaro só como mais um jogo. Fazer o que eu tenho feito sempre aqui, me preparei pra isso. Então, cara, acho que a gente tem que pensar só em jogar futebol que o resultado é natural, cara. Se você trabalha, se você faz acontecer, quando você tiver que mostrar, cara, é natural. Acontecer naturalmente. Bom, e é o que eu falei. Eu falei, cada vez mais o perfil de um cara mais criativo nos Estados Unidos, por mais que às vezes... Acaba sendo quase um quarterback aí no futebol americano, numa analogia. O negócio é mecânico, mas tem que ter alguém pra criar. Tem que ter alguém pra criar, porque senão foi o que eu te falei, fica muito mecânico. Eu nem me leste, gosto do Toronto FC. Acho que vai tomar um pau esse ano. Gosto e sempre teve jogador muito habilidoso, tanto que fez campanhas boas. Aí você pega o Seattle, que tá na final da Libertadores... Com o Cacafo, né? É, tem... Tem um time criativo. Eu acompanho muitos jogos, cara. Ainda mais esse ano que eu comecei a acompanhar de verdade a MLS, pelo fato de eu estar aqui. Eu gosto de assistir alguns jogos, né? Pra estudar alguns... Alguns... Alguns jogos. E cara, eu vejo que cada equipe tem uma peculiaridade. Cada equipe tem um, né? Tem um estilo. Você vê os jogadores, cara... O time de Los Angeles, eles são loucos, né? Os caras jogam assim, tipo... Vai pra cima, toma três, marca três. É um negócio doido. Você vê, cara... E se eu tava assistindo, eu acho que era... O time que tá jogando o Driucci... Sebastiandrius, um argentino que tava no Zenit. Não vou lembrar o nome do time. É um time de verde, cara. Tem muita torcida. Ah, é o Portland Timbers. É, então... Eles tavam jogando contra uma outra equipe que agora também... O Portland Timbers, todo jogo lotado, cara. Lotado, lotado. É bem legal. E aí você vê, cara... Um time que tava jogando, tudo, assim... Só que... Ah, não. É ócio FC. É ócio FC. Não. Tô com besteira. Cara, eu não vou lembrar... Não vou lembrar... Vamos dar um... Vamos ver aqui. É, então. Tava assistindo o jogo, cara. E você vê que era um time que jogava. Por quê? Tem jogadores no meio-campo que são o quê? Então... Aí você vê, cara... Oitenta minutos de jogo, quase acabando o jogo, né? Faltando dez, quinze minutos pra acabar. Cara, você viu uma desorganização, assim, defensiva. Aí você fala, caramba, cara, como pode, velho? Tipo assim, sabe? Agora é possível que o time da MLS esteja tão desorganizado defensivamente nessa fase do jogo, assim, com oitenta minutos. E quase todos. E quase todos. O único que não tava assim, foi o time que foi da melhor fase regular, foi o New England Revolution. Só que o playoff é outra coisa, mas tipo, é um jogo que tem brasileiro de volante, tem em espanhol lá, tipo, joga mais cadenciado. Durante o jogo, durante o jogo, assim, eles estão organizados, assim, mas quando chega da metade, o que eu percebi da metade pro final, vira uma coisa muito doida, cara, assim, que você não tá acostumado a ver. Aí você fala, meu, esse time que eu te falei do que o Dril se joga, eles só não fizeram o gol porque eles não quiseram. Porque, tipo assim, era quatro contra dois, saiam toda hora no contra-ataque, três contra dois. E o goleiro sempre sai tocando, entendeu? Os caras tão cansados, dispersos, eles erram, eles erram. É, eles erram muito fácil. Isso é uma coisa a ser lembrado, assim, eles erram muito nessa questão de, por exemplo, receber uma bola pressionada, não vê quem tá atrás, perde bola e tome contra-ataque, e o time tá desorganizado. Isso não só na MLS, tá? Qualquer liga aqui, os caras pecam muito nisso. O que aí gera oportunidade pra um cara que nem você, entendeu? Isso que é legal. O gol que nós fizemos contra o agora, contra esse último jogo, foi assim. O volante deles recebeu, camisa 6 deles recebeu a bola, girou, tava pressionado. Girou pro meu lado, eu pressionei ele. Ele tentou girar, o nosso volante foi, pressionou ele, perdeu a bola contra-ataque. Só que é uma coisa que, por exemplo, você que, futebol brasileiro, futebol, enfim, é difícil de acontecer, porque geralmente o cara tá pressionado, ele tenta jogar apoiado, ou ele tenta assim, menos perder a bola, ainda mais naquela zona do campo ali. Ele agarra a bola, agarra a bola, mas não perde, né? Mas não perde, entendeu? E aqui eu vejo muito isso, pros caras perderem a bola é muito fácil. O que aí chega no fim do jogo, vira aquela loucura, que dá pra um cara meter um rolinho no outro, tá até saindo dando risada. Ali faltou o gol só, velho. Foi engraçado. Eu comecei a rir porque os caras estavam me xingando pra caramba, a torcida. Me xingando, xingando, xingando. Aí, quando eu dei aquela caneta aí, os caras começaram a rir. Aí eu não aguentei, tá? Eu comecei a rir também. Eu falei, pô, me xinga agora. Se eu tivesse feito o gol, ia ser mais legal ainda, mas tá bom. Pô, mas muito bom te vendo aí. Uma cidade que gosta de esporte, sabe de esporte, é preciso nesse clima. No momento que você tá, faz todo sentido, né? Faz muito sentido um monte de vida de cabeça. Nesse caso, é positivo. Acho que nem tem tanta pressão. Dá pra criar melhor, né? Ah, isso sem dúvida, cara. Que o pessoal, todo mundo se respeita bastante. Pressão sempre tem, né? Quem tá no estádio é pra torcer, é pra pressionar. Mas, assim, cara, foi o que eu te falei. Eu tô muito à vontade, tô muito feliz, tô solto, tô tranquilo, cara. Então, assim, cada vez mais me adaptando, porque, assim, não é fácil, né? Você chega num país diferente, qualquer que seja o país, você tem um processo de adaptação. Mas é que eu falei, cara, eu tô feliz, tô tranquilo, assim, com consciência de tudo que tá acontecendo. Então, acho que é mais questão de tempo pra poder deslanchar aqui. Sim. E, né? O SL tem bastante brasileiro, que tem perfil também criativo, que eu acho bem curioso. Que ainda existe esse espaço, até nos clubes rivais, o da Championship também. Já falei com vários deles. É interessante ver o papo que eles têm aqui. Boa parte vem de universitário. Então, já tava um pouco mais acima da bagagem. Mas não perde o jeito de jogar do brasileiro. Sabe como joga. Talvez esteja mais acostumado, mais pro sintético. Né? Até uma pergunta do Raoni. Qual que é a maior dificuldade que você enfrentou aí? Estilo ou gramado mesmo, cara? Porque... E eu vou te falar, cara, o sintético é uma das minhas... É uma coisa que me atrapalha bastante, porque eu não tô acostumado a jogar no sintético. Sim, a bola pinga diferente, o joelho chora. Tipo, é um negócio. É isso. No primeiro mês que eu cheguei aqui, meu joelho, pelo amor de Deus. Eu nunca tive dor no joelho, mas, cara... Só que eles estavam acostumados a jogar no sintético aqui, né? Então, assim, foi uma... O kick da bola muda. A batida... Muda tudo, né? Então, cara... É diferente, assim, né? Esse foi uma das coisas que mais me atrapalha aqui. Mas é mais a questão de adaptar também, então... Ah, e até pra dar esse bote pra roubar a bola, é positivo, no caso. Então... Ah, isso é. É verdade. A bola prende mais. Só que... Hoje em dia tem muito sintético que... Parecido, né? Com a grama natural, né? Hoje em dia tem... O próprio campo do Charanuga é assim... Bola rola mesmo, assim, tipo... Parece que você tá na grama mesmo, jogando e tudo, assim. O nosso já não. Ela prende bastante. Mas hoje em dia, né? Poxa, pessoal... Tecnologia de hoje, pessoal... Os sintéticos que tem por aí parecem a grama normal mesmo. É que até às vezes acaba virando diferencial do time, né? Acho que na Championship tinha o Indy Electro, o Leven, que agora tem treinador brasileiro, diretor brasileiro, jogava em campo de NFL e fazia a diferença, porque os caras não se adaptavam. Eu acho que na pré-temporada aqui nós jogamos num campo assim, com as marcas, assim, da... É, você se perde. Eu vou fazer uma volta de 30 jardas aqui, né? Eu tava perdido, porque, cara... Eu tava completamente perdido, porque eu não tava acostumado. Então, poxa, você vê o campo cheio de marcas, aí você vai receber a bola e você vai... Caramba! Se eu olhar pra trás, você não sabe onde você tava no campo. O campo não acabou, não. Tem mais cinco metros pro lado, né? Não acaba, velho. Não, o campo não acaba. Mas... O nosso era assim ano passado, mas eu acho que eles pintaram. Então... Graças a Deus, porque... Eu acho que eu não ia conseguir me acostumar, não. Já tem que olhar pro gol, né? Vou direto, porque a única coisa que eu sei... Tenho certeza de que tá lá. Só ganhou, velho. Só ganhou de algum e vai. Não, mas tranquilo. Pô, muito obrigado por ter topado bater esse papo, Matheus. Não sei como é o nível de tensão da galera. É um jogo importante, hein? Um jogo de visibilidade. É um prazer. Mas, pô, tá torcendo aí pra galera do Brasileiro. E, poxa... É, tá falando aqui, ajuda na linha de impedimento, Raoni. Nem sempre ajuda na linha de impedimento. Às vezes você se perde mesmo, cara. É um negócio. Cara, é difícil, velho. É difícil. Olhando de fora, já é difícil. Quando você tá jogando, velho, você não tem noção de nada, cara. Porque tem um monte de número. Meu, caramba. E é duro. Porque tem time que ainda joga em estádio de beisebol, né, cara? No caso da Liguã, não tem, se não me engano. Mas a Championship tem. O próprio New York City FC, que é o campeão da MLS, ele joga no New York Stadium, cara. E era um negócio maluco, assim. Caramba. Era um potencial campeão da Championship, perdeu no fim pro World Counting. Joga no campo de beisebol também. Cara... As coisas de vida, né, cara? Acho que é... É... É aprendizado, cara. A gente tem que... Assim, é... Eu... Eu não sou americano. Eu tô chegando num país que, pra eles, é normal. Então, quem tem que se adaptar sou eu. Entendeu? Então, cara, a gente tem que se acostumar e se adaptar e respeitar. Cada país tem a sua... A sua cultura. Se pra eles é normal, tem que ser normal pra mim. Porque eu que sou de fora. É... Essa cabeça que todo mundo que fala aqui no canal, quando dá certo, fala... É... Eu vou jogar o jogo que se joga lá. Onde eu estiver indo. O bom que eu falo, nesse jogo, que é super físico, muitas vezes mecânico, robótico, sabendo encaixar o jogo criativo que tem no Atlanta United, que tem no New York Red Bulls, que tem no Seattle, que é um time que estão ganhando. Faz a diferença. Faz a diferença. Então, pô, tá na torcida aí pra ti. Dá muito certo aí, Matheus e Fochão. Obrigado. Se quiser voltar aqui, vai ser um prazerzaço bater o papo contigo de novo. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Sempre que quiser, pô, tô por aqui. É... Vou tá acompanhando o canal aí, cara. Obrigado mais uma vez. Sempre que quiser, cara, só chamar que a gente bate o papo outra vez. Muito obrigado. Maravilha, então, o pessoal que tá acompanhando. Segue o canal e também segue aí o Asoca, vê nos sites. Tem vários sites de maneira oficial também, vê o Asoca. Segue que vale a pena, cara. Um campeonato bem interessante, bem divertido, cara. E com muito talento. Tem muito jogador com muito talento. Tem muito prazer bom trazendo todos eles aqui, cara. O que falta, às vezes, é a oportunidade por esses jogadores. Sim. Por isso que existe o canal aqui. Não tem tanta diferença. É um dos poucos, viu, cara, dessa moral, essa oportunidade para jogadores que jogam aqui, cara. Parabéns por isso, tá? Porque, hoje em dia, é muito fácil você entrevistar jogadores que estão na mídia, ou jogadores que estão jogando em time grande, ou que estão na mídia. Porque é muito fácil, né? Difícil é fazer o trabalho que você tá fazendo. Que é, poxa, dar oportunidade para jogadores com experiência, ou talvez jogadores que não tem tanta visibilidade. Então, cara, eu queria te parabenizar por isso também. Ah, eu agradeço. Fico feliz aqui. Vê logo depois do teu jogo, vê que você tá solto, cara. Que toque o terror amanhã, que vai ser divertido. Tranquilo, amanhã a gente vai pra cima mais uma vez. Tive uma oportunidade de dar outra canetinha daquela, a gente vai dar. Toma uma falta, encava um pênalti aí. Faz aquele 1x0 segurado, chorado e vai ser bom passar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo também. Vai ser difícil, mas vai valer a pena. Maravilha. Um grande abraço, Matheus. Se prepara bem aí. Vou tá acompanhando. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Valeu.